Olá, se liga na programação do Agendo Uefes para essa semana. As aulas presenciais das oficinas do Centro Universitário de Cultura e Arte da Uefes estão sendo retomadas hoje. No retorno, todos deverão seguir protocolos de biossegurança, como o uso de máscara e higienização das mãos. A expectativa é que aproximadamente mil alunos retornem ao Cuca. A Uefes promove, no próximo dia 23 de março, o Seminário Desafios e Perspectivas do Controle da Covid-19. O evento reúne pesquisadores e representantes da Uefes, demais instituições da Bahia e outros estados do Brasil. Será realizada no formato híbrido, presencialmente no Auditório Central, também digital, online, pelo canal da TV Olhos d'Água no YouTube. Para participar, os interessados deverão se inscrever previamente no website e fazer o credenciamento no dia. A realização do evento começa às oito e meia. O Projeto de Extensão, Mediação Popular e Orientação sobre Direitos do Curso de Direito da Universidade Estadual de Feira de Santana produziam conteúdo digital sobre os direitos das pessoas com deficiência PCDs. O material aborda os direitos das PCDs, isenções de impostos, direitos auxílios sociais e os mecanismos de efetivação destes direitos. A Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis da Universidade Estadual de Feira de Santana, através do Núcleo de Alimentação no campus, realizará cadastramento biométrico dos estudantes que ainda não se cadastraram no sistema Bandejão. Sugira uma pauta para a TVOD através do e-mail tv.br. Até mais!